...de conversar fiato, de putina, viu? Oi, quem chegou por aí? Tá doido. A gente veio chegar por lá. Agora ele vai falar nada não, boiado. Ele só entra aí pra ficar falando mal da vida dos outros. Aí agora ele vai falar nada não. Tá corujando, hein? Abraço aí, Luiz Antônio aí, 73 aí também. TKS aí tá acompanhando aí, ó. Luiz Antônio tá na coruja aí, 013, cara. Tá acompanhando aqui, ó. O pessoal tá assistindo aqui. Ao vivo e a coisa, é isso aí, galera. É 40, hein? 40M. É isso aí, é o agrupamento. É 40, é o horizonte, hein? É frequência 2746, sim, quem é o Famaic? Ana Maria, Ana M. Vamos que vamos, hein? Ó, capa. É isso aí, é o 03. Tá sem rádio, não, churupita. Ele tá... O 03 agora tá...